Oi, meu nome é Bárbara, eu sou gerente aqui do CD de São Paulo e eu vim mostrar hoje pra vocês um pouquinho da nossa rotina e a importância desse trabalho que a gente oferece aqui como diferencial da nossa franquia. Atualmente a gente atende aqui mais ou menos 60 lojas próprias e mais ou menos aí 263 franqueados. Então a gente ampliou muito a nossa estrutura, a gente tá em crescente expansão, inclusive tem um novo CD aí que tá chegando também pra apoiar a gente. Queria mostrar pra vocês as mudanças que a gente teve aí no último trimestre. Vem comigo! A gente entende que hoje os nossos produtos mais fortes são as bebidas não alcoólicas, então a gente aumentou muito essa estrutura de porta-palete que a gente não tinha antes. Então hoje a gente tem autonomia aí pra armazenar em média 32 paletes. Todo esse cuidado que a gente tem aqui com o produto chegar bem certinho na caixa do nosso cliente. Esse é o nosso setor de mercearia, então a gente tá em constante evolução e mudança, então recentemente a gente fez um novo endereçamento, então por embalagem, o mesmo cuidado que a gente tem com os demais produtos, em tudo chegar em perfeitas condições sem nenhum tipo de avaria e a gente ter 100% de aproveitamento aí do nosso cliente e também uma melhor gestão do nosso estoque. Aqui é a nossa área de recebimento de mercadorias, então a gente tem todo esse cuidado de deixar duas áreas distintas pra gente não ter nenhum tipo de condicionamento entre a retirada de pedido e o recebimento de mercadorias. Essa aqui é a nossa área de retirada dos franqueados, então todo esse cuidado em a gente isolar uma área que seja dedicada apenas a eles. A gente tem aqui os produtos que vêm separados, então unitários por caixas, porque a gente entende a dificuldade que é em atacadistas, em mercados e ter que fazer toda essa busca, então a gente já deixa os produtos prontos só pra serem inseridos aí na gôndola. Então isso reduz tempo, faz com que o franqueado tenha mais tempo pra atuar aí em questões estratégicas e no que realmente vai gerar aí uma receita maior pra eles. Oi, eu sou Marisa, franqueada aqui de São Paulo. Eu tô escaneando pelo código de barras pra facilitar a conferência. Então eu gerei a lista, venho aqui e aí eu vou bipando os produtos. Conforme a minha lista, eles já separaram pra mim aqui por loja e eu só tô conferindo pra ver se tá tudo aqui mesmo. Eu tenho um PDX que tá começando, é um comercial, né? Então ele tá em fase ainda de aprendizado, mas o outro que eu já tenho há um ano e meio é um condomínio de estúdios. E o estúdio é um negócio interessante pra franquia, porque assim, as pessoas não têm espaço pra armazenar mercadoria em casa. Então faltou alguma coisa, ele desce no mercadinho e pega. Eu era do mundo corporativo, de atendimento ao cliente, nada a ver, nada a ver. Resolvi empreender, né? Sair aí dessa loucura do corporativo e entrar nessa outra loucura que é o varejo, né? Negócio novo, mas legal, legal.